O guaco e a pulmonária são plantas medicinais que acalmam a tosse e fazem bem aos pulmões. A extensionista rural da Emater de Criciumau, Angela Serve, mostra como preparar um xarope feito com guaco e pulmonária, ideal para enfrentar o frio do inverno gaúcho. O guaco é uma planta bioativa muito boa para o sistema respiratório. Ele é expectorante. Outra planta bioativa que nós vamos usar nesse xarope é a pulmonária, também conhecida como peixinho. Então, nós vamos pegar 100 gramas da folha seca e vamos colocar em um vidro, pode ser esses vidros de compote mesmo, bem lavado, esterilizado. E vamos colocar toda essa planta dentro do vidro para nós fazermos o nosso xarope. Nós vamos completar esse vidro com 300 ml de álcool 70 graus, álcool de cereal 70 graus, certo? Não se preocupe se fica sobrando algum espaço no seu vidro. No momento que a planta bioativa que está aqui dentro, que é o guaco, no momento que ele começar a umedecer com o álcool, ele vai baixar. E aí vai estar extraindo tudo de bom que o guaco tem para a nossa saúde. Então, passando 10 dias, nós vamos ter, então, ter a nossa tintura pronta. Nós vamos coar, então, essa tintura num coador desses, desses de papel, papel de coador, coador de papel, né? Coar nesse coador de papel para ficar bem filtrado. E aí nós vamos ter a nossa tintura pronta. A segunda etapa da nossa receita é quando nós vamos fazer uma calda com água e açúcar. Nós vamos utilizar uma xícara de açúcar da sua preferência, tá? Pode ser o açúcar branco, pode ser o açúcar mascavo ou o açúcar demerara e também duas xícaras de água. Vamos colocar em uma panela e ferver até o ponto de calda média. A calda, ela tem que ficar como essa aqui, uma calda média. Por quê? Porque se eu fizer uma calda fina, vai ter muita água dentro da calda ainda. E isso não é bom para fazer um xarope. Vamos, então, agora terminar a nossa receita. Temos aqui a nossa calda, que nós fizemos agora há pouco, né? Ela já está fria. Temos o mel de abelha, que nós vamos usar. Você pode usar também o mel de jatai. E as duas tinturas. A tintura do guaco e a tintura da pulmonária. Como nós vamos fazer? Nós vamos pegar uma colher de sopa e vamos medir, então, as tinturas dentro da nossa calda. Se você tem esses conta-gotas aqui, você pode colocar 200 gotas desta tintura. Ou, então, se você não quer contar, né? Se você quer ser mais prática, você pode virar aqui dentro duas colheres da nossa tintura. Primeiramente, a tintura das de guaco e depois a tintura da pulmonária. Aí, nós vamos mexer a calda com a tintura, para que fique bem misturadinha. E só, então, nós vamos usar o mel. Nunca largar o mel quando a calda ainda está quente. Isso vocês não podem esquecer. Guardar o xarope dentro de vidros âmbar. Ou seja, vidros escuros. Eu já nominei o nosso xarope aqui. Já está com o rotulado. O dia que eu fiz e quanto tempo ele vai durar. Ele dura seis meses. E eu posso usar esse xarope, então, para a minha família. Para o bem-estar da minha família.